Fala, galera! Beleza? Aqui que tá falando do NoFax, eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos hoje aqui com uma gameplay patrocinada de World of Warships, exatamente. Pra quem não conhece esse jogo, esse é um jogo gratuito de computador, onde você controla alguns navios muito loucos. Olha que bonito esse navio aqui, tá vendo? E além desse aqui, tem mais 400 navios diferentes pra você escolher, depende do que você quer. A gameplay é bem diferenciada, se você olhar, tem alguns esquemas que você tem que esperar as armas rotacionar e tudo mais. E o jogo se baseia, basicamente, em você vencer o adversário. São um grupo de navios, inclusive, eu já vou andar pra cá, contra um grupo de navios adversários. Nesse modo de jogo aqui, a gente tem que dominar a área vermelha ou acabar com todos os navios adversários. E esse aqui é um dos mapas só. Existem mais de 40 mapas pra você jogar. E um monte de gente pra jogar, porque são mais de 44 milhões de jogadores jogando esse jogo. E como é um jogo multiplayer, você pode jogar sozinho ou com seus amigos. Aí depende do que você preferir. E tipo, os navios, além de serem vários, existem alguns tipos. No caso aqui, eu tô jogando com o Almirante Abreu, que é um navio brasileiro. Então os navios têm diversas nacionalidades. Além do navio, você tem que escolher o comandante do navio também. E a classe do navio. Esse cara aqui que eu tô, ele é um cruzador. Que é um navio mediano. Tipo, mediano no que sentido? Ele é um navio rápido e que tem um poder de fogo médio. Ele é um navio médio também de velocidade. Aquele meu amigo ali na frente, se eu não me engano, acho que ele é um contra-torpedeiro. O contra-torpedeiro, ele é mais rápido o cruzador, só que ele é mais papelzinho, digamos assim. Ele tem menos vida. Aí você tem que escolher o navio de acordo com o tipo de play que você gosta de jogar. E além de tudo, você pode mudar o seu navio também. Tipo, as armas, a camuflagem, porque o navio originalmente, ele é cinza. Esse aqui tá com uma camuflagem maneira aqui, ó. Bonitona. E se você tá gostando do que você tá vendo, não esquece de fazer o download do jogo aí na descrição. Tem um link pra você baixar. E se você baixar o jogo utilizando o código ESTRONDO, você vai ganhar o seguinte. O navio brasileiro, ao meio a gente abriu, que é esse navio que eu tô jogando agora. 20 camuflagens do Brasil pra você colocar em todos os seus navios, 500 dobrões, 3 dias de conta premium e 1 milhão em crédito do jogo. Mas o código só é válido pra novos registros. Então você tem que criar uma conta nova pra poder usar. E vamos que vamos, que agora meu time aqui tá precisando da minha ajuda e eu preciso batalhar aqui, mano. Ó, tem um contra-torpedeiro ali na frente. Deixa eu ver se eu consigo ajudar o contra-torpedeiro amigo meu. Tá, deixa eu mirar aqui. Tirar mais pra cima. Errei! Tá, eu acho que talvez... Tô esperando o caião carregar. Carregou. Ó, eu consigo ver o tiro. Ah, acertei um tiro, mano. Pra você dar zoom assim, é só você rodar o scroll do mouse. Você consegue dar zoom no negócio. E pra você ver o tiro, basta depois você atirar pra você apertar o Z. Aí você consegue ver a trajetória do tiro. É mais fácil. Principalmente quando você tá aprendendo, que nem eu assim, pra você entender o que tá acontecendo com o seu tiro. Entendeu? Beleza, consegui. Bom! Tá quase, a vidinha dele tá quase caindo. Esperar carregar as coisas aqui. Às vezes esse jogo, que tipo assim, ele é um jogo um pouco mais tático, se é que podemos dizer assim. Porque você tá controlando um navio, não é um carro. Você não precisa ficar o tempo todo no comando. Você dá o comando. Ai, 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 ai. Ele demora um pouco pra responder. É que nem o... Torpedo, tomei o torpedão na orelha. Tomei o torpedão na orelha, tá vendo? Fica fazendo graça aí. Mas o lance é o seguinte, o navio não é que nem um carro, que você controla e você vai... Cara, tá pegando fogo? Não, não tá pegando fogo, não. Que o negócio responde na hora. Não, ele é um veículo gigantesco, que ele depende de um tempo pra responder de vez em quando, tá ligado? Nossa, acertei de novo. Beleza. Olha lá, o torpedo vai errar, ó. Ai, não, 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 não. Para, para, para. Eu vou tomar, vou tomar o torpedo. Ai, tomei um só. Pelo menos isso. Um só tá bom. Só que minha vida foi... Nossa senhora, eu tô morrendo. Cuidado, vamos jogar mais safe, porque... Cara, eu tô falando, contra-torpedeiro, que é esse que solta os torpedos, o bicho é brabo, mano. É brabo. Machuca. Tomar um torpedão na cara, machuca. Não é fácil acertar o torpedo, mas tomar um torpedão na orelha, machuca, meu irmão. Isso aqui é a cortina de fumaça que ele soltou, se eu não me engano. Também o contra-torpedeiro... Contra-torpedeiro não. O... É, o contra-torpedeiro, ele tem uma cortina de fumaça que ele pode usar pra sair. Eu não sou bom jogando contra-torpedeiro não, é o navio mais tancão, ele tem um poder de fogo maior, ele é forte pra caramba, só que o lance do encuraçado é que o encuraçado... Ai, eu errei. Ele... Demora mais pra carregar, entendeu? Opa. Tamo no caminho, tamo no caminho. Nossa, mardito navio rápido, né, velho? Vai, mano, acerta! Eu vou bater! Não, não vou bater, não. Beleza, vou tentar dar uma volta por aqui. Mas eu não sei se vai ser muito efetivo, não, porque só tem aqueles dois navios contra a minha equipe inteira, praticamente. Ou seja... Meu time tá fazendo trabalho! Olha que beleza! Isso é bom jogar multiplayer quando você não joga tão bem. Os caras te carregam. Aí, morreu com o torpedeiro com o torpedeiro que eu tava brigando contra. Sobrou aqui um encuraçado. Encuraçado brabo. Deixa eu passar a montanha, vamos acertar ele. Encuraçado bom, que ele é lentão. Já mais fácil de acertar o menino ali. Vamos continuar atirando. Ó, vamos ver se a gente vai acertar. Acertei os dois tiros. Eu vou manter atirando assim, conforme dá. O problema da posição que eu tô não é todos os canhões estão disponíveis, entendeu? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. E olha como é a diferença. O bicho goeta bem mais tiro do que o contra-tropedeiro. Só que também é bem mais fácil de acertar o coitado. Deixa eu virar mais pra cá. Nossa, o navio dando drift, meu irmão! E eu não falei de todas as classes ainda, mas além desses três que eu já falei com o contra-tropedeiro, o cruzador, o encuraçado, a gente tem também o porta-aviões, que é um que você controla os aviõezinhos, ao invés de controlar o próprio navio. Você quer dizer, você controla o navio também, mas não só o navio, você ataca com os aviõezinhos. Eu tenho um submarino. O submarino, eu confesso pra vocês que ele é meio novo, então eu nunca joguei com ele tanto, mas ele parece ser maneiro. Eu não joguei nem contra, por sorte, porque eu ia ter medo do submarino vendo atrás de mim. Já pensou? Você não tá nem vendo o navio, mano? Vamos acabar com esse cara logo aqui, porque meu time tá... Tá todo mundo atirando nele, mano. Esse coitado aí, mano. São cinco caras contra ele. Ainda bem que eu não sou ele, porque eu ia estar desesperado, meu irmão. Ai, 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 ai! Vira, vira! Ele morreu! Antes de mim! É isso! Ganhamos! Ganhamos, galera! Ganhamos! Tá bom! Boa, boa! Deixa eu voltar pro porto aqui. E, ó, é no porto que você vai escolher os seus navios. Então você tem vários tipos aqui, tem os filtros pra você escolher. No caso aqui, agora, eu vou tentar jogar com o porta-aviões, que é esse cara aqui. Deixa eu ver o que a gente tem disponível. Ah, eu pego esse aqui que é bonito, ó. Enterprise. Olha que navio bonito. Ó, e como vocês podem ver, dá pra escolher os comandantes. Tá vendo? O comandante tem habilidade, você tem que montar as builds certinho. Eu posso trocar de comandante, então ele vai ter me dar todos os comandantes disponíveis aqui. Alguns já estão atributos a navios, outros a gente pode pegar aqui e trocar o comandante. Deixa eu ver. Ah, agora eu troquei, ó. Tô com o William F. Halsey. Esse é o cara que tá comandando o meu navio agora. E também, se eu quiser, eu posso trocar até a camuflagem. Esse cara aqui tá com uma camuflagem, mas olha aqui, ó. Esse aqui é o naviozão original, com a camuflagem, ó. Fica bem mais bonito, né? Então vamos jogar mais uma. Olha o mapa, mano. Tá nevando, meu irmão. Então, é isso, tá vendo? Como eu disse, são mais de 40 mapas diferentes e tem clima diferente também. Tá nevando. Ainda bem que eu não tô lá, porque esse ano tá com frio, velho. Ó. Uh, esse modo de jogo eu não conheço, velho. Esse aqui é novo pra mim. Acho que tem que dominar o meio, é isso? Tá. Eu, como sou um porta-aviões, porta-aviões, eu costumo jogar mais de longe. Sabe por quê? Porque, como eu disse pra vocês, eu não preciso ir pra batalha em si. Quem vai pra batalha é os aviõezinhos. Então a gente lança o aviõezinho aqui, a gente lança um squad de aviõezinhos, um esquadrão. Alguns, ó. Tá vendo? Veio 3, 4, 5, 6... Nossa senhora! Quanto avião, meu irmão! Eu não esperava tudo isso não, velho. Tá. Olha lá, os caras tão dominando o ponto lá, velho. Será que eu capturo por área, mano? Ah, que interessante. Que da hora. Vamos usar. Vamos aproveitar que a gente tá de porta-aviões e vamos usar nossos navios pra ir dar um scout, pra fazer aquela reconhecimento da área pra gente saber onde é que estão nossos inimigos. Ó, já tem uns... Tem uns aviõezinhos ali também, voando, porta-aviões inimigo. Ó, achamos ali, o porta-aviões... É um porta-aviões aquilo lá? Não, acho que é um squadrão também. Eu fui detectado. Ai, ai, ai! Tão me destruindo! Tão me destruindo! Mayday, mayday, mayday! Esses bichos atiram em mim. Eu não sabia que avião atirava em mim, não, mano. Tá, vamos tentar fugir aqui. Manobras evasivas. Manobras evasivas. Tá. Tem um pegando fogo, mas tá de boa. Tem ali, ó, um... O que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo um encuraçado e um contra-tropedeiro. Vamos tentar atacar um contra-tropedeiro. Ai, já tá atirando em mim! Vou começar a engajar aqui, ó. É difícil acertar, viu, mano? Ó. Vamos ver se eu acerto alguma coisa. Tá, acertei um pouco. Beleza, sobrou um. F. Morri. Meu esquadrão foi... Foi... Foi abatido. Esquadrão abatido! Vamos mandar outro esquadrão. Deixa eu pegar um outro de frente aqui agora. Vou pegar esse cara aqui. Esse aqui lança míssil. O outro era uma metalhadora. Esse aqui é com míssil. Tá, vamos dar uma olhada, ó. Tem aviãozinho ali, ó. Tá, esse aqui lança torpedo, na verdade, né? Eu vou ter... Como... Eu vou tentar acertar o torpedo no... No encuraçado. Porque é mais fácil acertar, ó. Vamos ver, ó. Soltei os torpedo. Tá meio torto. Eu vou acertar um torpedo no menino, ó. Um foi. Um torpedo foi. E já foi de... Já foi de F. O difícil de jogar de porta-aviões é o seguinte. Quando a gente vai em direção ao... Ao navio, cara. É muito. Eu tomo muita bala, véi. Vamos tentar ir em direção. Eu fui detectado de novo. Não tem problema. Meu time tá... Meu time tá dominando bem. Eu não... Eu tô tentando aqui... Abater os inimigos nas bordas, né? Mas tá difícil. Vamos ver se eu consigo agora. Nesse cara aqui. Ó. 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 Sério? Os caras mataram o navio antes de eu conseguir matar o navio. Aí é sacanagem, mano. Os caras tão roubando minhas kills aí, véi. Na moral. Ô, time. Deixa um pouquinho pra mim, time. Eu sou só o porta-aviões aqui. De longe. Jogando aqui na... Bem de longe. Caraca, cadê os navios? Ixi, eu nem sei onde é que tá os navios. Tem um pra cá. Tá. Vamos em direção aos tiros. Tá vendo? Os caras tão atirando dali. Ali deve ter navio. É só isso que tá falando aqui. Eu consigo enxergar. Nossa, tá todo mundo dando bala, mano. Tá todo mundo dando bala no navio. F. Acabou, mano. Galera, achei meu navio, mano. É tudo roxo. Olha que louco, mano. Essa skin. É o seguinte. Tem também, eu não falei disso, mas existem vários eventos que rolam aqui no World of Warships. Então, eventualmente, que nem... Eu fiquei sabendo no evento que rolou há um tempo atrás, do Godzilla vs Kong. Aí tinha o navio do Godzilla e tinha o navio do Kong. Aí já ouvi falar que teve evento de Transformer também. E esse aqui é um navio de algum evento, só que é de algum anime que eu não conheço, porque eu sou péssimo com anime. Porque a minha comandante é um anime, velho. E esse navio é muito louco. E ele brilha. E é roxo. Não tem como ser melhor, velho. E eu tô jogando agora com um encuraçado. É... Então, eu sou mais lento. Então, eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado. Minhas armas demoram mais pra carregar também. Esse aqui é de defender três pontos. Eu vou manter pra cá. Vamos avançar aqui assim. Pra gente tentar. Como o meu time tá vindo aqui pro ponto B, tem dois navios pro ponto C. Cara, eu vou pro B também. Eu acho que eu tô melhor posicionado pra ir pro B. Vamos com a galera pro B aqui. E, mano, tem submarino, velho. No time dos caras e no nosso time, mano. Que medo. Olha aí, os caras tão lá na frente, tão lá no fundo ainda. Tá vendo? Esse aqui é o problema de curaçado. Não é problema. É o estilo. Entendeu? Tá rolando treta já. Será que eu consigo acertar? Ah, mano. Será? Se eu acertar esse tiro, meu irmão. Olha esse tiro, mano. All over the map. Ih. Nossa, mas passou perto. Nossa, demora carregar. Vai, galera. Trabalha aí. Carrega o canhão aí, meu irmão. Carrega o canhão aí. Os caras tão carregando o canhão, mano. Agora vai, hein. Nossa, essa acerta, hein. Errei. Deu bom não, deu bom não. Ops. Tá, vamos lá. Deixa eu tentar. Eu não tô entendendo nada que ela tá falando, velho. A mina tá falando japonês. Você tá de sacanagem com a minha pessoa. Tá, vamos ter... Carrega, velho. Vai, galera. Carrega. Carrega o navio. Carrega. Agora acerto, velho. Não é possível. Tá, eu acertei um. Explodiu. Beleza. Explodiu. Deixa eu ver como é que a gente tá. Inimigos, inimigos, inimigos. Enimigos. A gente tem um aqui. Deixa eu avançar pra cá. Tá, tem um ali na frente. Será que eu vou conseguir acertar? Ele é um encuraçado também. Ele tá devagarzinho. Vou tirar aqui. Vamos ver se vai. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Boa, boa. Olha lá o submarino. Que da hora, mano. O submarino ali, velho. Que da hora, velho. Afunda. Afunda, mano. Eu quero ver se afundando. Esse é o submarino do nosso time. Cadê o menino lá? Ih, caraca. Ah, mano. Deixa eu sair da mira desse contorpedeiro. Porque o contorpedeiro é pra pegar eu. É brabo, mano. Toma. Toma. Olha aí a vida dele. Foi quase. Ai, eu vou tomar torpedo. Não. Três torpedos. Ai, ai. Olha a minha vida também. Carrega. Carrega. Socorro. Tá, beleza. Tá, ganhamos. Deu bom. No final, deu bom. Mano, o contorpedeiro é me destruir, mano. Torpedo dá muito dano, meu irmão. Caraca, velho. Mas, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de World of Warships. Se gostou, não esquece que aí na descrição tem o download do jogo. Vai lá e usa o código estrondo pra ganhar os brindes que eu já falei pra vocês no começo do vídeo. E é isso. Muito obrigado a todos. Se quer deixar o like, se quer compartilhar, se inscreve no canal se não for inscrito. E é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Valeu. Falou. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti